É um grande prazer dar início a esse debate do Fórum Inovação Saúde 2020 Digital sobre a saúde na Espanha e seu modelo de educação, treinamento e capacitação profissional. Teremos a honra de escutar a professora Monserrat Sanches, da Universidade de Leida. A professora Monserrat Sanches é professora da Faculdade de Enfermagem e Fisioterapia da Universidade de Leida, especialista em pesquisa qualitativa e políticas de saúde pública pela Faculdade de Enfermagem de Bloomberg, na Universidade de Toronto. Teremos ainda a participação do doutor André Volchan, do Hospital Procardíaco. Doutor André é doutor em Medicina pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e atualmente é coordenador médico da Unidade de Emergência do Hospital Procardíaco, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tem uma grande experiência na área de Medicina, com ênfase em Emergência e Cardiologia. Teremos também a honra de escutar a doutora Adriana Guiar, da Fundação Oswaldo Cruz, coordenadora do projeto Preceptoria em Programas de Residência no Brasil e Espanha, Ensino, Pesquisa e Gestão. É a médica Adriana Guiar, pesquisadora do Laboratório de Comunicação e Saúde da Fiocruz. Uma honra tê-los aqui. Cada um dos palestrantes terá dez minutos de apresentação. Vamos iniciar com a palavra da professora Monserrat Sanches. Quando faltarem dois minutos, eu posso sinalizar. Muito obrigada pela presença de todos vocês e toda a audiência que nos assiste agora. Olá. Buenas tardes. Bem, pois, muitas obrigada. É para mim um honra, em nome do Departamento de Saúde da Generalitat de Catalunya, poder acompanhar esta, em minha tarde, na sua manhã, esta apresentação que lhes he preparado para compreender um pouco qual é o modelo de saúde que seguimos na Cataluña, na Espanha, qual é o modelo de educação, de capacitação e formação profissional. E, bom, pois, agradecer também, em nome da Direção General de Profissionales da Saúde e da Conselha de Saúde, que nos hayan invitado a compartilhar nosso modelo com vocês. Pode passar a a seguinte? Sim, sim, muitas obrigada. Então, para... Eu preparo um pequeno índice, simplesmente farei uma breve introdução. Posteriormente, falaremos da demografia das profissões sanitárias e, por último, da formação de novos profissionales. Siguente, por favor. Siguente. A situação que temos atualmente, a evolução da população na Cataluña, a podem ver nos gráficos. Nos próximos anos, a população estará mais envejecida. A população infantil diminuirá por uma redução dos nascimentos. Também, a população de edade avançada aumentará, tanto por o aumento da esperança de vida, como a chegada de generações plenas. A população terá mais problemas de saúde crónicos e discapacidades. Se estima que o 37,7% da população de 15 anos e mais padecem uma doença ou um problema de saúde. E a prevalência aumenta com os grupos de edade mais avançados. Além disso, a prevalência de discapacidade segue o mesmo patrão e é superior nas mulheres e vai crescendo com a edade. A sua vez, a população terá mais necessidades sociais, portanto, tendremos que dar resposta às necessidades de uma população ainda mais frágil. Siguente, por favor. Para compreender um pouco o sistema educativo dentro da rama da família sanitária, devemos remontar aproximadamente a idade de 16 anos quando os meninos e as meninas de educação secundária de os centros de educação secundária deciden se querem seguir fazendo bachillerato que lhes dará acesso a qualquer grado da universidade ou querem fazer o que nós chamamos de formação profissional. Dentro dessa formação profissional se podem escolher diferentes ramas e, na pantalla, têm as ramas concretas que são da família sanitária. Como ciclos formativos de grado meio existem os cuidados auxiliares de enfermería, as emergencias sanitárias e a farmacia e parafarmacia. Mientras que há outros ciclos formativos que são de grado superior como anatomía patológica, audiologia protética, dietética, documentação e administración sanitária, higiene bucodental, imagem para o diagnóstico e medicina nuclear, laboratorio clínico e biomédico, ortoprótesis, prótesis dentais e radioterapia e idosimetria. Estes ciclos formativos darían lugar a um título que te facilita o trabalho como técnico. Pásenla a la siguiente, por favor. A continuación, les hablaré un pouco de la demografía de las profesiones sanitárias. Empezaremos por hacer una visión general. Siguiente, por favor. Esta é a pirâmide, podríamos dizer, de profesiones sanitárias. É a dizer, já estaríamos no âmbito universitario dos graduados e aqui estão as pessoas colegiadas. Isso significa que são pessoas que estão em ativo. Como podem ver, na pirâmide, a base é a enfermeria, o graduado em enfermeria, com mais de 45.000 enfermeras no nosso sistema sanitário. Seguida de médicos e já, en menor medida, estarían o resto de profesionais de as profesiones sanitárias como farmacêutico, fisioterapia, odontologia, óptica, logopeda, psicologia, nutricionista, podologia, etc. Siguiente, por favor. Esta seria a evolución de colegiados desde o ano 2012 até o 2017. Como podem ver, é unha evolución bastante estable, con tendencia ao alza, por exemplo, de colectivos como os fisioterapeutas, que cada vez os intentamos integrar máis no sistema público, aunque ten un forte componente privado, e outro dos colectivos que tamén ha incrementado seria o de farmacêuticos. Siguiente, por favor. En este sentido, como poden ver tamén, na evolución, outra vez, as enfermeras son as que ocupan un maior incremento e un maior volumen e tamén podemos dizer que todas as profesiones sanitárias se mantenen en equilibrio, pero que ten unha certa tendencia ao crecimento porque tamén corresponde con os niveis de dependencia de la población. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En a siguiente gráfica poden ustedes ver un pouco cuáles son os tramos de edad por profesión. Aquí, a nosa máxima preocupación podríamos dizer agora mesmo é o envejecimiento das plantillas. Poden ver que hai plantillas, que a maioria de plantillas están en edades superiores e, por tanto, nos próximos anos precisaremos de un gran volumen de profesionales para poder facer frente a todas as jubilaciones. A profesión máis envejecida seria a de la medicina e seguida de la enfermería, mientras que hai outras profesiones como pode ser a terapia ocupacional, a fisioterapia, que son moito máis jovenes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En la distribución de profesionales sanitarios por sexo podemos ver como hai unha tendencia en os últimos anos a aumentar mujeres e iso é certo en prácticamente todas as profesiones de la salud excepto en farmacia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En pantalla poden ver ustedes tamén cual é a distribución según a nacionalidade. vemos que hai un 17% de profesionales que vienen de fora do Estado español un 12% correspondería a países que non son da Unión Europea principalmente Perú, Colombia, Venezuela, Argentina e Cuba mentre que da Unión Europea destacaría Italia, Portugal, Rumanía, Alemania e Francia por unha cuestión tamén de proximidade. Hai un 3% que desconocemos o origen. Siguiente, por favor. En cuanto a la distribución por líneas asistenciales vemos que prácticamente o 60% de nosos profesionales de la salud se dedican a la atención hospitalaria e de agudos un 26% a la atención primaria mientras que en moi menor medida estaría a atención sociosanitaria con un 6% e a atención a saúde mental e adicciones con un 3,6%. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En cuanto a los grados universitarios de profesiones sanitarias les mostraré la formación que realizamos pues a nuevos profesionales. Siguiente, por favor. Esta es la evolución del grado en las profesiones sanitarias. Si se fijan ustedes en el año 2011-2012 disminuyen de una forma muy abrupta podríamos decir las graduaciones de enfermería pero eso no es porque la gente dejara de ser enfermera sino porque hubo una reestructuración de los planes de estudios y en la universidad se pasó a que todos los grados tuvieran cuatro años excepto el grado de medicina que continúa teniendo seis años en su fase primera antes de la especialización. Existe un ligero incremento globalmente del número de titulaciones de todas de todas de todas las profesiones sanitarias. Siguiente por favor. Esta sería la relación de la oferta de las plazas lo que oferta la universidad la ocupación y los abandonos. vemos en enfermería en logopedia en fisioterapia los ingresos se van manteniendo estables o incluso aumentando mientras que los titulados que serían los que aparecen en azul hay en ciertas profesiones como por ejemplo en la logopedia que a pesar de tener el ingreso de muchos estudiantes muchos abandonan o no logran titularse. Siguiente por favor. En el caso de otras titulaciones vemos también un comportamiento bastante estable pero en el caso de nutrición humana y dietética también pueden ustedes observar cómo los ingresos son elevados pero en cambio los titulados son mucho menores a los ingresos que se producen y eso se transfiere en una tasa elevada de abandonos. Siguiente por favor. En enfermería se observa que no se ha producido un crecimiento de plazas convocadas como otras profesiones especialmente entre el año 2013 y 2015 eso explicaría la falta de enfermeras que estamos padeciendo actualmente y grados como psicología dietética y nutrición logopedia podología y terapia ocupacional que presentan un nivel de abandono significativo En la distribución por sexo según los cursos y las titulaciones otra vez se reproduce lo que hemos visto anteriormente pero ustedes pueden ver que de una forma muchísimo más acentuada la inmensa mayoría de estudiantes de ciencias de la salud en el ámbito universitario son mujeres y si bien en la gráfica que les he enseñado anteriormente de los profesionales farmacia predominantemente era una profesión de hombres en el caso de los estudiantes se invierte totalmente esa tendencia Siguiente por favor A continuación les hablaré un poco de la formación sanitaria especializada que es aquella a la que pueden acceder los profesionales de la salud una vez han finalizado sus estudios de grado universitarios Siguiente por favor Esta sería un poco la distribución de la formación especializada en Cataluña como ven hay una dijéramos inmensa mayoría que va dedicada para médicos que son las especialidades médicas después tenemos cinco especialidades enfermeras y en muy menor medida farmacéuticos psicólogos la única especialidad que tenemos desarrollada es la especialidad clínica y después tenemos seis multidisciplinares multidisciplinares donde entrarían biólogos farmacéuticos físicos y químicos vemos vemos también en la estructura docente tenemos hospitales docentes unidades docentes de atención familiar y comunitaria y después medicina del trabajo decirles que para el curso que viene por ejemplo vamos a ofrecer desde Cataluña más de cinco mil plazas de residentes Siguiente por favor Esta seria también la distribución en todo el mapa de Cataluña como pueden ver lógicamente por la capacidad de atracción que tiene la ciudad de Barcelona la mayoría de residentes se concentran en el ámbito hospitalario y en la ciudad de Barcelona y el resto se va distribuyendo a través de todo el territorio Siguiente por favor Con el fin de hacer una distribución podríamos decir más equitativa y más justa de los residentes que se van a incorporar a los hospitales para hacer sus especialidades nos basamos en primer lugar en un estudio de necesidades que va en relación de cuántos efectivos o cuántas jubilaciones se van a producir en un plazo entre 6 y 15 años con el fin de favorecer el recambio generacional después también unas necesidades identificadas de acuerdo con nuestro plan de salud es decir nosotros tenemos algunas especialidades que serían estratégicas podríamos poner el ejemplo de la alergología aunque nosotros tenemos alergólogos suficientes para atender a nuestra población actual lo que esperamos es que por los niveles de contaminación que tenemos actualmente sea una especialidad de la cual requiramos de más profesionales por poner un ejemplo y también después hacemos una concreción de la oferta de plazas para cada especialidad una vez tenemos toda esta información distribuimos las plazas según unos criterios de calidad que van vinculados a unos indicadores tenemos más de mil indicadores para evaluar los centros y también territoriales de manera que los repartimos en las coronas que le llamamos primera segunda y tercera corona y lo hacemos también con el fin de evitar que todos los residentes de alguna manera se distribuyan solo en la ciudad o en el área metropolitana de Barcelona por el atractivo de la ciudad en sí misma siguiente por favor esta sería la evolución de las especialidades como les decía pues hay una tendencia al alza y en los dos últimos años que no aparecen aquí 2019 y 2020 hemos dijéramos batido el récord histórico de oferta de plazas de residentes y de hecho ya hemos superado las cifras de 2010 cuando hubo una caída como pueden ver también en la gráfica debido a principalmente a la recesión económica que sufrimos y a los recortes en materia de salud siguiente por favor pues esto es todo muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a las preguntas muchas gracias muchas gracias professora Monserrat, pela apresentação completa e muito interessante da situação na Catalunha. Vamos agora escutar por favor o próximo palestrante, que é o doutor André Volchan, do Hospital Procardíaco. Doutor André, o senhor tem 10 minutos para sua apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Denise. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a organização do Fórum Inovação e Saúde, coordenado pelo doutor José Vilar, a oportunidade de estar participando dessa mesa, tendo a oportunidade de ouvir essa brilhante apresentação da professora Monserrat e tendo companheiros de mesa, a professora Denise Carvalho e a professora Adriana Guiar. Só queria aqui abrir um pequeno parêntese para uma correção. Eu fui durante 20 anos coordenador da unidade de emergência do Hospital Procardíaco, mas hoje eu sou coordenador de ensino e pesquisa da instituição. Professora Monserrat, parabéns pela brilhante apresentação. Eu acho que o sistema de saúde espanhol é um dos destaques dos sistemas de saúde pelo mundo e, sem dúvida nenhuma, nós temos e vamos aprender muito com o sistema de saúde espanhol. Sua apresentação, inicialmente, ela traz alguns pontos bastante impactantes, não só no que diz respeito à distribuição de sexo, idade e preferências de especialidade, mas também é algo que chama muito a atenção, por me parecer algo bastante racional, que é uma distribuição do oferecimento das especialidades conforme as necessidades regionais. Isso, sem dúvida nenhuma, deve agregar um valor a essa assistência comunitária de uma forma bastante importante. Eu queria trazer para a reflexão aqui algumas questões que eu já acho importantes, podendo linkar o sistema espanhol com o sistema brasileiro e, ainda que nós possamos ter uma diferenciação socioeconômica com fortes impactos na educação, eu queria entender o treinamento, a capacitação e a educação como coisas distintas, mas entendendo a educação como talvez algo mais abrangente, algo mais amplo, onde nós possamos ter aqui uma visão mais humanística em relação à formação da pessoa, do profissional. E, dessa forma, então, eu acho que é desta forma que eu entendo que nós devamos de alguma forma caminhar dentro do sistema de formação dos profissionais de saúde como um todo. Entender um pouco melhor a qualidade dessa formação e como é que, efetivamente, nós devemos estar preparados para essas mudanças que estão acontecendo e vão ser cada vez mais aceleradas, eu acho que é fundamental mantermos sustentáveis, inclusive. no ensino superior, as demandas da sociedade, eles tendem a moldar o papel da universidade e quanto a questão da coerência curricular. As diretrizes curriculares nacionais, que foi um documento do Ministério da Educação de 2014, documento do Ministério da Educação do Brasil, realmente, de 2014, onde foca não só os novos métodos de aprendizagem, também traz um foco muito importante na questão da competência, de como as competências elas devem ser melhor exploradas e entendendo aqui a competência como conjunto do conhecimento, das habilidades e das atitudes. E aqui não só na questão da competência técnica, que me parece, sim, ser o pilar central da função, mas de outras competências que circundam e também devem desenhar essa formação desse profissional de saúde. Naturalmente que, hoje, a forma como o sistema de saúde está se desenhando, ele exige uma migração do modelo clássico de qualificação para uma concepção de competência aliada, não só a questão da necessidade da produtividade, da competitividade, da flexibilidade e até mesmo da polivalência profissional, que hoje parece cada vez necessário. E, estado para esses desafios, eu acho que um reforço nessas competências e aqui, talvez, principalmente na questão das competências não técnicas para que a gente possa atender aqui não só a pacientes familiares, mas também a sociedade, a academia e o sistema de saúde, aqui, mais uma vez, trazendo aspectos que devam ser cada vez mais enfatizados do ponto de vista multi e transdisciplinar, porque não há mais espaço para o cowboy solitário que vai resolver todos os problemas e essa, hoje, é uma verdade que se aplica basicamente pelo resultado dos resultados clínicos dos estudos que provam que essa ação multi e transdisciplinar traz resultados muito melhores. Eu acho que essa formação, de uma forma geral, ela vai nos exigir uma visão muito forte na questão das competências de colaboração, de comunicação, de ética, para que a gente possa caminhar dentro do modelo onde o profissional efetivamente ele possa hoje estar saindo da universidade com um outro modelo mental, um modelo mental onde a análise crítica possibilite efetivamente que eles sejam atores das mudanças tão necessárias para o sistema, para agregar valor ao sistema, para que nós possamos ter melhores resultados, que os pacientes possam ter melhores experiências e assim a gente está contemplando efetivamente a ideia do valor do cuidado em saúde contemporâneo que passa pelo menos por essas duas vertentes. não que a questão do custo não deva ser também fonte de atenção, mas fundamentalmente frente às adequadas práticas, às práticas vinculadas à medicina baseada em evidência, obedecendo a preceitos éticos, mas fundamentalmente agregando eficiência às nossas práticas assistenciais. É preciso que a gente estimule as práticas baseadas em evidências e tenhamos sempre em mente que o custo da saúde ele precisa ser levado em consideração porque os recursos são indiscutivelmente finitos. Finalmente, eu acho que vale aqui algumas palavras a respeito da incorporação tecnológica que nessa fase de pandemia principalmente vem sendo um avanço na educação como um todo mas eu acho importante que ela seja vista como um recurso, como uma ferramenta e não como uma solução. É preciso que a gente dê a questão da incorporação tecnológica o seu espaço adequado para que não tenhamos a expectativa de que ela por si só há de substituir falências histórias do sistema. E para isso então é preciso mais do que nunca que nós estejamos preparados para lidar com esses recursos. E esse eu acho que é um outro gap de conhecimento. Os professores os tutores os orientadores não têm o preparo adequado ainda para lidar com esse salto de demanda do recurso tecnológico e essa vai ser uma corrida que nós também vamos ter que enfrentar. Finalmente eu acho que a tecnologia ela está sem dúvida nenhuma mudando a natureza e as funções do trabalho e a gente vai precisar mudar também nossos comportamentos. para finalizar eu queria então deixar a ideia de que eu entendo que esse médico ele deve ter uma formação segundo princípios de preservação de saúde da singularidade mas também da corresponsabilidade do uso racional de tecnologia que sejam médicos contemporâneos que possam atuar de uma forma cada vez mais diferenciada no seu campo de atuação que sejam médicos de pensamento global capazes de manter uma visão panorâmica da medicina do ponto de vista histórico espacial formar médico com compromisso social e gerando impacto no sistema de saúde para poder efetivamente gerar algum tipo de mudança e finalmente eu acho que integrar o ensino a pesquisa a extensão e os serviços de saúde enquanto assistência é um passo fundamental para que o sistema todo ganhe e que todos nós possamos oferecer o que objetivamos que é melhor assistência com sustentabilidade aos nossos pacientes muito obrigado muito obrigada doutor André pela excelente exposição e sem dúvida nenhuma teremos um excelente debate a seguir vamos escutar a doutora André Aguiar e depois podemos ouvir um pouco as respostas da professora Monserrat Sanches por favor doutor André Aguiar uma grande honra boa tarde a todos uma grande alegria estar aqui compartilhando essa mesa tão ilustre com a professora Monserrat com a magnífica reitora da FJ professora Denise com o doutor André e dizer que eu desde 2011 estudo a formação especializada na Espanha a formação de residentes e vejo muitos paralelos importantes entre o Sistema Nacional de Saúde Espanhol e o Sistema Único de Saúde Brasileiro de forma que eu parabenizo muitíssimo a organização do Fórum Inovação e Saúde por incluir essa mesa com essa temática e não posso deixar de comentar que nós temos um livro que é produzido por essa pesquisa que foi financiada pela Organização Pan-Americana da Saúde que faz conta um pouco da história e dos paralelos entre a Espanha e o Brasil na formação de residentes e isso está disponível na internet na página da Fiocruz basta digitar preceptores e Fiocruz que aparece a página com o livro disponível em português e em espanhol então acho nesse livro a gente argumenta como os modelos espanhóis de regulação e governança da formação especializada são preciosos para nós aqui no Brasil no devir histórico do desenvolvimento institucional do sistema único de saúde e da formação profissional o Brasil e a Espanha tem como a característica de um ainda uma permanência de um certo grau de separação entre os estudos da graduação e da formação especializada no formato residência e a residência é incumbência dos sistemas sanitários das comunidades autônomas que seriam equivalentes aos estados brasileiros portanto com uma heterogeneidade grande intercomunidade autônoma mas com características reguladas centralmente muito interessantes e eu destacaria seria muito bom se a professora Montserrat puder comentar a lei de ordenação das profissões sanitárias que é digna de bastante inveja para nós que trabalhamos com a formação no Brasil porque nós temos aqui no Brasil e um dos capítulos do livro trata especificamente da questão regulatória e legal nós temos uma miríade de figuras jurídicas regulando tudo isso enquanto lá a Espanha conseguiu legislar sobre o assunto não só formalmente mas como também chegar a um grau de acordo político-institucional que permite uma capacidade de governança muito interessante e aí eu estou falando da residência especialmente com a questão das comissões nacionais de especialidades todas as pactuações regulares que são feitas sobre a oferta de vagas sobre o processo seletivo de residentes que é unificado sobre a acreditação de unidades de saúde para a oferta de residências e também o avanço de uma reflexão sobre o que eles vão chamar de contínuo educacional que vai pegar desde a graduação passando pela formação especializada mas chegando aos processos de educação continuada que são fundamentais para a garantia da qualidade do trabalho portanto quais são as atribuições e obrigações dos sistemas sanitários e dos profissionais sanitários no sentido de manter um padrão de qualidade assistencial contínuo ao longo do tempo considerando as mudanças que previsíveis na oferta de serviços de saúde eu fiz o pós-doutorado na Escola Nacional de Sanidade em 2011 já desde então discutimos isso lá no Departamento de Salud Internacional e depois vi pesquisar com mais detalhe o trabalho da preceptoria que na Espanha se chama tutoria e dos das estruturas de chamadas unidades docentes que são responsáveis pela oferta da residência então é muito bonito e eu parabenizo muitos espanhóis que lidam com as suas diferenças de formas às vezes mais harmoniosas às vezes menos mas que ao longo do tempo desde a redemocratização do Estado espanhol tem sido capazes de manter um diálogo que nós aqui precisamos ainda avançar e creio que temos avançado questões como o papel das especialidades médicas na oferta de residência na certificação como é no caso brasileiro uma via dupla de certificação de especialistas via sociedades de especialistas e sistema de residências isso gera um grau de conflito importante ainda no Brasil eu acho que a Espanha foi capaz de definir para falando agora da medicina embora lá e aqui tenhamos residências de outras profissões mas acho que a Espanha foi capaz de definir estabelecer um papel importante das especialidades e das suas sociedades na escuta sobre os rumos da formação especializada mas ao mesmo tempo criar um sistema de residência muito legítimo e respeitável que faz com que não haja questionamentos sobre as dimensões unificadas da formação como é o caso da prova única nacional que é um mecanismo muito interessante para evitar favorecimentos de pessoas e portanto superar determinadas deformações que podem acontecer e a gente imagina que lá também aconteceriam em outro momento né eu acho que o que eu queria de provocação é isso quer dizer saúdo então a professora Montserrat pelo seu bonito trabalho a Catalunha é uma comunidade autônoma com um grau de debate sobre tudo muito intenso como nós sabemos isso é muito bonito a democracia espanhola ela se caracteriza por essa necessidade da reflexão e da participação cidadã nós acompanhamos aqui o que acontece na Catalunha com muita esperança de que tudo que venha a acontecer seja no sentido mais profícuo para os catalãs então de preferência que seja possível o acordo com os demais espanhóis mas isso eu vou me abster de comentar porque não me sinto em condições de emitir nenhuma opinião um grande abraço e muito obrigada pela sua participação muito obrigada doutora Adriana é realmente um debate muito interessante eu vou tentar contribuir um pouco também nesse debate trazendo a experiência da Universidade Federal do Rio de Janeiro brevemente na área da saúde e depois infelizmente eu vou precisar me ausentar agradeço de antemão doutor André Volchan se puder me substituir logo após a minha breve fala na Universidade Federal do Rio de Janeiro nós temos um enorme desafio no momento assim como em todas as outras universidades que tem a área da saúde muito forte e muito grande nós temos todos esses cursos citados pela professora Monserrat no nível quando é um curso de nível superior mas é interessante notar que na Espanha tem havido uma redução no tempo de formação dos profissionais para quatro anos quando no Brasil nós caminhamos no sentido contrário ampliamos para cinco anos a medicina permanece com seis anos lembro-me que na década de 90 no início dos anos 2000 curso de farmácia na UFRJ o estudante se formava farmacêutico com três anos e meio e ele poderia seguir na sua especialização como farmacêutico bioquímico ou farmacêutico de alimentos enfim por mais um ano e meio completando cinco anos esse era um modelo interessante que eu particularmente defendia mas infelizmente nos últimos anos nós passamos a adotar um modelo único de formação com cinco anos para todos eu tenho uma visão crítica dessa decisão eu acho que a Espanha está correta se pode formar excelentes profissionais com quatro anos sem dúvida nenhuma porque é muito importante que esses profissionais se insiram no mercado de trabalho principalmente num país como o nosso como o Brasil que tem problemas graves socioeconômicos e que o diploma de nível superior faz com que esse indivíduo ele tenha possibilidade de melhorar não só a sua vida ter emprego mas também melhorar a vida de toda a sua família então alongar a formação de alguns profissionais da área da saúde não foi uma decisão que eu considero das melhores para o nosso país com relação ao curso médico nós temos uma experiência já há quase duas décadas na UFRJ pioneira no Brasil que é a formação do médico pesquisador é um programa baseado na Universidade de Colômbia nos Estados Unidos que é o MD-PHD então desde 2001 começamos a formar os primeiros médicos MD-PHD na verdade eles ingressam no doutorado ainda durante o curso de graduação como acontece na Colômbia desde a década de 60 em outras universidades americanas e podem defender o doutorado até dois anos após a colação de grau como médico alguns conseguem fazer a residência médica em paralelo mas outros não a maior parte se dedica à tese doutorado e só depois ingressa nos programas de residência que na maior parte das vezes vão conferir a especialidade aquele médico já doutor então esse programa começou na UFRJ ele existe hoje em outros estados do país também universidades tradicionais como a Unicamp mas ainda não por exemplo na Universidade de São Paulo é um programa muito bem sucedido que tem formado excelentes pesquisadores médicos não tenho dúvida que o futuro é de maior integração entre a graduação e a pós-graduação principalmente para aqueles profissionais que pretendem continuar na academia gerando conhecimento e participando da produção de conhecimento mas isso obviamente é para um grupo pequeno de pessoas a maior parte vai atuar na assistência sem ligação direta com a produção de conhecimento como nós conhecemos hoje e por último eu quero comentar a questão do uso dessas tecnologias para o ensino nós estamos com o ensino remoto na nossa universidade desde o mês de junho nos adaptamos porque era uma minoria de cursos que usavam plataformas virtuais para o ensino presencial realmente minoria nós estamos atualmente com todas as disciplinas teóricas em ambiente remoto mas a área da saúde não pode formar profissionais sem atividade prática sem atividade presencial e é esse o grande desafio nesse momento gostaria se possível que a professora Monserrat comentasse a telesaúde na Espanha como se existe em que grau pelo menos na Catalunha nós sabemos que no Brasil é bastante heterogênea é bastante heterogêneo o uso da telesaúde agora durante o enfrentamento à covid ao estado de Minas Gerais foi um exemplo na atenção primária reduzindo bastante a ida de pacientes possivelmente infectados pelo coronavírus para as unidades de saúde com atendimento através da telemedicina e são essas as minhas colocações os nossos desafios para as próximas décadas como profissionais da área da saúde como educadores são enormes não só o ambiente remoto como muito bem colocado pelo doutor André mas como formar um profissional que seja capaz de se adaptar às realidades das próximas décadas porque a inteligência artificial está aí o diagnóstico através dessas plataformas mudará completamente as nossas respectivas profissões nós ainda não sabemos hoje como será qual será o impacto do uso da inteligência artificial na área da saúde nas diferentes áreas para o diagnóstico é claro para o tratamento um pouco ainda mais difícil de entendermos muito obrigada foi uma honra eu agradeço muito ao nosso coordenador doutor José Vilar pelo convite de estar aqui hoje e poder escutar vocês três excelentes debatedores eu aprendi muito vou ficar um pouquinho mais mas passo agora a mediação doutor André muito obrigado doutor André Volchan Denise muito obrigado pelas suas palavras sempre enriquecendo muito aqui o nosso debate eu queria voltar então a professora Montserrat para que ela pudesse fazer as suas colocações em relação às colocações da professora Adriana e da professora Denise por favor professora Montserrat Sim muitas graças e também por os amáveis comentários para mim e para o meu país Cataluña então vou ir contestando se vocês parece bem ou comentando algumas questões que algumas vou entremezclar porque saíram em vários de seus discursos vou começar por o Dr. André que falava da importância das competências transversais e precisamente nós também há uns anos já o que fizemos foi fazer uma série de cursos para todos os residentes de Cataluña porque encontrábamos que havia como uma espécie de vazio formativo sobre todo em materia de questões vamos a dizer como valores coisas que são mais intangíveis digamos mais difíceis de valor para que todo o mundo todos os residentes tiveram um currículo comum de competências transversais dentro da formação especializada das de um lado que comentavam também de tecnologias de informação e de comunicação e enlazando um pouco com a formação em remoto que comentava que comentava a rectora se bem é certo que os aspectos tecnológicos se han integrado na consulta diária e estão para quedarse isso seguro porque nos permite que poblaciones remotas podam acceder a certos serviços que de outra maneira seria muito difícil que accederam mas também é certo que nas questões relacionadas com a formação em profissionais de saúde a formação em remoto dificilmente se pode suplir a um modelo mixto ou híbrido no sentido já por questões relacionadas por seguridade com o paciente por a avaliação de competências como a empatia as interações nesse sentido eu acho que de fato se tem tentado alguma universidade que é 100% virtual tentado fazer este tipo de titulaciones de ciências de saúde de forma virtual como medicina e enfermeria que são eminentemente aplicadas e a verdade é que nunca nunca se admitiu ou se aprobou um programa dessas características já mais além das prácticas clínicas porque as prácticas clínicas lógicamente tu podes dar todo em formato virtual e depois fazer prácticas clínicas mas creemos que esse modelo não ajudaria precisamente a rellenar o gap que há entre a teoría e a práctica que temos estado tantos anos tentando superar en cuanto as questões relacionadas com investigação que tanto também o Dr. Andrei como a rectora comentaram comentou a investigação também é eu creo que tentamos integrar dentro das competências transversais mas eu acho que também é uma conta pendente é muito interessante o modelo que explicou da Universidade de Columbia onde já podem integrar dentro do grado esses poucos privilegiados que estén interessados por a investigação e que querem continuar com seus doctorados aqui nós no sistema de residencia tentamos potenciar muito a práctica base na evidencia que tenham que fazer certa formação continuada em cursos de metodologia etc pero o que realmente agora estamos vendo com a Direção General de Universidades é ver como podemos integrar de verdade as competências investigadoras de verdade não sobre o papel dentro do currículo do residente de maneira que como outros países o residente quando acabe sua residencia tenha também paralelamente sua tesis doctoral como ocorre em outros contextos aqui todavía dijéramos que o espírito vocacional e o espírito de la práctica clínica e as horas a pé de cama do paciente ainda pesan mais que outros aspectos de investigación e esse também é um elemento melhorable e que ademais temos que fazer no futuro próximo porque verdade só mediante a práctica baseada na evidencia como realmente podemos melhorar os resultados dos pacientes isso está claríssimo no 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 grado de implantación de as questões relacionadas com telesalud que habían comentado o grado de implantación também é muito desigual a pesar de que aqui em Catalunya temos uma vantage que é que há uma forte indústria da tecnologia associada ao nosso território temos muitas empresas tecnológicas muitas e isso muitas vezes nos faz que seamos competitivos nesse sentido porque facilmente se podem fazer projetos para desenvolver novos dispositivos novas aplicaciones etc. e isso nos dá uma pequena vantaja aqui o grande reto são as questões relacionadas com o alfabetismo digital porque temos como lhes dixia ao princípio uma população muito envejecida e em certos territórios incluso muito dispersa geográficamente então nessas circunstâncias fazer educação é dificultoso temos conseguido integrar gente muito maior que nunca ter dito que poderiam ser capazes de utilizar certas herramientas pois as utilizam de uma forma excelente mas normalmente é a partir de cursos etc que se fazem em centros cívicos de diferentes cidades e municipios mas o reto é também como chegamos a essas pessoas maiores que vivem em 10 12 habitantes em meio de montaña que para isso seria de muita utilidade por tanto vamos avançando pero sempre todo na vida é melhorable e depois também nossos próprios profesionales temos que pensar como les comentado que nossas plantinhas são plantinhas muito envejecidas a maioria de nós não somos nativos digitais e isso também ao profesional produz muito estresse o uso de tecnologias de maneira continuada como temos que realizar nesta pandemia ao profesional lhe ocasionou também muito estresse então estamos trabalhando que de hecho antes da pandemia já tínhamos previsto fazer uma acção que saiu identificada em um foro de diálogo profissional que fizemos há três anos e que estabelecíamos uma série de prioridades e dentro dessas prioridades precisamente estava a de incrementar as competências digitales de nossos profissionales porque apesar que temos todas as histórias clínicas informatizadas e interconectadas entre toda Cataluña que todo o mundo se é adaptado a suas estaciones informáticas etc. Todavia há certos aspectos que são melhoráveis em materia não de uso das tecnologias de informação e comunicação em quanto a que comentava a Dra. Adriana sobre a lei de ordenamento das profesiones sanitárias foi um grande reto mas como sempre a realidade vai muito mais depressa que as leis e para nós por exemplo essa lei que é do ano 86 já a mudaríamos porque por exemplo as trabalhadoras sociais não se tiveram conta nessa lei quando as temos integradas perfectamente no nosso sistema sanitario então nós daríamos uma pequena reforma as comissões de estudos e sistema de acreditación eu acho que é um modelo porque é um sistema de controle de que em nenhum caso vão sair dentro de uns indicadores e de facto as plazas dos residentes os hospitais as recebem em função de uns indicadores é dizer se tu não cumpres os indicadores de calidad o sistema entre comillas o que faz é punificarte dándote menos residentes ou não dándote residentes até que melhores os indicadores de calidad e isso se faz em paralelo com os indicadores de calidad mais uma encosta que se faz cada ano aos alunos para ter tanto a informação do hospital como a informação do residente e dessa maneira podemos triangular eu creo que isso também é muito importante porque não dá uma visión única senão que há mais actores que estão realizando em primeira persona e que isso permite também que os hospitais e os centros sepan se têm margem de melhor e assim depois compiten entre eles e eu acho que é um bom sistema e o papel do examen único é referido a que qualquer pessoa pode entrar ao sistema de residencia não é hereditario nem se base em outras questões mais digamos clasistas senão que é um examen objetivo ao que tem acesso todo graduado e quem saca a melhor nota é quem pode escolher a plaza antes eu acho que é um sistema bastante justo de distribuição das plazas de residentes acho que já me passei do tempo sim então simplesmente eu creo que todos nossos dois sistemas são dois bons sistemas educativos mas sempre há âmbito de melhor é a integración da investigação no currículo outro ámbito de mejor é a integración das tecnologias de uma forma também digamos muito mais humanizada e trabalhar as competências transversais fazendo um especial ênfase nos valores profissionais esses seriam os pontos eu mais relevantes bem estamos chegando então ao final de esse encontro sobre a saúde na Espanha e seu modelo de educação e treinamento e capacitação profissional eu queria agradecer em nome do fórum inovação saúde a participação da professora Montserrat que nos brindou com uma excelente apresentação e comentários frente às colocações feitas pela professora Adriana Aguiara quem também eu queria agradecer as suas importantes contribuições e a magnífica reitora professora Denise Carvalho que precisou se ausentar e também agradecer a elas importantes participações senhores muito obrigado pela participação de todos e encerramos aqui boa tarde muitas gracias gracias buenas tardes tchau tchau tchau